Todo mundo vai adorar, porque a Páscoa em Família dos Supermercados BH já começou. É preço baixo e variedade pertinho de você. Carne bovina, chão de dentro, R$ 17,90. Linguiça para churrasco, perdidão, R$ 8,98. Pernil suíno, R$ 8,98. Leite longa vida, BH, R$ 2,09. Achocolatado, Todd, R$ 7,98. Cerveja Petra, R$ 2,38. Páscoa em Família, Supermercados BH. Fica com a conversão. Fica com a conversão.